Esse país não tem governo, esse país não tem ministro da saúde, esse país não tem ministro da economia, esse país tem um fanfarrão, um fanfarrão que o presidente, por não saber de nada, ele fala, é tudo por conta do Guedes, é tudo por conta do Guedes, é tudo por conta disso, vocês sabem que o país está empobrecido, o PIB caiu, a massa salarial caiu, o comércio varejista caiu, a produção de comida das pessoas está ficando insustentável e o presidente não se preocupa com isso, o presidente está preocupado sim, é preciso vender mais armas. Alguma atitude nós vamos ter que tomar, companheiros, para que esse país possa voltar a crescer, para que esse povo possa voltar a sonhar, esse país já sonhou, esse país já realizou. O Brasil tinha um projeto de nação, o Brasil tinha um projeto de soberania, porque faz 500 anos que nós fomos descobertos, quando é que nós vamos tomar conta do nosso nariz? Quando é que eu vou acordar de manhã sem ter que pedir licença para respirar para o governo americano? Quando é que eu vou levantar de manhã sabendo que meu povo está tomando café, que ele vai almoçar e vai jantar? Que as crianças estão na escola? Que as crianças estão tendo acesso à saúde e à cultura? Quando é que nós vamos acordar? Isso é possível. Nós provamos isso. Desistir. Jamais. A palavra desistir não existe no meu dicionário. Eu aprendi com a minha mãe, lute sempre, acredite sempre, teme sempre, porque se a gente não acreditar na gente, ninguém vai acreditar. E nós pudemos acompanhar agora mais um trecho da fala do ex-presidente Lula ontem, onde ele faz críticas à condução da economia por parte do governo de Jair Bolsonaro. E para falar a respeito disso, nós vamos fazer contato agora com o professor do Instituto de Economia da Unicamp, Márcio Poshman. Bom dia, Márcio. Bom dia. Prazer falar contigo e todos que estão nos acompanhando. O prazer é nosso. Márcio, como é que você analisa a fala do ex-presidente Lula no que diz respeito à questão da economia e também, porque várias vezes ali ele lembrou de aspectos da condução dessa área no seu governo, mas também falou e reafirmou o papel do Estado como indutor do desenvolvimento. Como é que você viu essa fala, Márcio? Uma fala de esperança fundamental no momento que estamos vivendo, em que o medo e o ódio de certa maneira predominam. Uma fala consistente, uma fala que vê na economia não como um fim em si mesmo, mas na verdade como um meio para permitir que o padrão de vida da sociedade seja superior ao que nós temos hoje. Uma sociedade em que todos caibam e não apenas uma parte. É óbvio que ele está ciente da gravidade em que o país atualmente se encontra. Quando o presidente assumiu em 2013, nós vínhamos praticamente de 12 anos de experiência neoliberal e, portanto, o país precisou de uma mudança na chave para poder buscar de novo o crescimento que havia desaparecido. Embora o país até tivesse a estabilidade monetária, mas não tinha crescimento, não tinha emprego e proliferavam justamente as visões de enfraquecimento do setor produtivo estatal brasileiro, a dependência externa. Isso foi retomado a partir de 2016, mas a situação ainda iria um pouco mais grave porque não apenas nós estamos diante do predomínio do receituário neoliberal por parte do governo Bolsonaro, como também nós estamos vivendo a herança da Lava Jato, que de certa forma contribuiu muito para destruir a base importante do sistema produtivo brasileiro. Então, nesse sentido, o presidente trouxe a esperança, propôs a esperança no centro de uma saída para o Brasil. Anima os brasileiros, de maneira geral, trabalharmos justamente com essa perspectiva de um projeto que una a todos e faça da economia a grande mola de propensão e de mobilidade social. E é isso, meu modo de ver, que o presidente tentou transmitir na sua fala uma fala muito importante que marca a época no Brasil nos dias de hoje. Agora, no que diz respeito à questão das diferenças, inclusive não só da condição da economia, mas de princípios mesmo. Hoje a gente tem uma equipe econômica que é notadamente neoliberal, quase ultraliberal, e nesse conceito de ultraliberalismo, não só o aspecto econômico, também tem outros aspectos que são propriamente culturais. E no governo Lula, principalmente quando a gente tem ali a crise de 2008 e 2009, a resposta ali foi keynesiana, com o Estado servindo como, na verdade, um grande estimulador, um indutor da retomada econômica. Como é que você vê essa diferença em si dos dois governos, Márcio, ainda mais diante de um contexto de crise como a que vivemos hoje? O presidente Lula tem uma visão ampla acerca da economia brasileira. Ele não é um estatista e tampouco nega o papel do setor privado. Você conhece que um país como o Brasil, de dimensão continental, com tantas desigualdades e heterogeneidades na atividade econômica, é fundamental ter o Estado como um papel indutor. Longe da perspectiva mecanicista, digamos, do discurso neoliberal, que trabalha com mais Estado, menos mercado, mais mercado, menos Estado. É uma visão equivocada, certamente. Nós olhamos o mundo e percebemos justamente que quando há um Estado forte, o setor privado também é forte. O esvaziamento do Estado nos últimos anos fez com que o próprio setor privado se tornasse cada vez menor. Então, é nesse sentido que me parece que o presidente tem apresentado uma visão de mundo que contemple a recuperação da atividade econômica com um papel importantíssimo do Estado, mas, obviamente, em diálogo, em consertação com o setor privado nacional e também estrangeiro. Não se trata aqui de negar o papel do capital externo. É justamente ele que está se afastando do Brasil nesses últimos anos. Nós vivemos com uma fuga de capital no país, não apenas uma fuga de cérebro, jovens formados que não encontram oportunidade de trabalho e buscam fora do país alternativas, mas também é uma fuga do capital financeiro que não vê viabilidade de investimento e de retorno e até mesmo empresas aqui consolidadas, empresas centenárias que deixam o país porque não percebem que, apesar de ter uma ampla população, um mercado interno potencial, ele está cada vez mais distante pela política do Bolsonaro e de sua equipe econômica. E você acha que, de uma forma geral, o ex-presidente Lula conseguiu lançar pontes para o segmento empresarial brasileiro, para o chamado capital produtivo, já que esse também vem sofrendo já há algum tempo com a estagnação econômica do país? Entendo que é um reconhecimento na classe patronal que é a via perseguida pelo Brasil, não oferece, inclusive para eles, alternativas seguras de rentabilidade e lucratividade. Apesar do receituário adotado de redução de direitos dos trabalhadores, redução do custo trabalho. Vamos lembrar que até 2014, 2015, o custo do trabalho da indústria brasileira era maior, bem maior do que o custo do trabalho na indústria chinesa. Hoje nós estamos num país chamado Brasil, cujo custo do trabalho é bem inferior ao custo do trabalho na China. Antes que se dizia há 10 anos atrás que lá era trabalho escravo, etc. Então, o que dizer do Brasil? Esse caminho, essa ponte para o futuro, como foi inventada, se demonstrou, na verdade, uma volta ao passado. Um passado de atraso, um passado primitivo, um passado que não permite construir uma sociedade decente, que tem uma perspectiva de igualdade com o projeto. Me parece que isso o presidente tentou transmitir, abrindo diálogo. Ele é um homem de diálogo, é um homem que se coloca nas diferentes posições para buscar a melhor saída e me parece que esse é o entendimento, até mesmo dentro do mercado financeiro, daqueles que inicialmente reagiram da forma especulativa de queda na bolsa, de elevação na taxa de câmbio, etc. E, de ontem para hoje, já se verificou um certo reconhecimento que o presidente Lula tem uma visão de Brasil que falta, uma liderança necessária para conduzir a nação num momento de grande dificuldade, como estamos vivendo. Certo, Márcio. Eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Nós é que agradecemos. Parabéns pelo trabalho. Bom resto de semana para todos. Obrigado. Conversamos aqui com o professor do Instituto de Economia da Unicamp, Márcio Pochman.